Então você como eu está super animado com essa possibilidade de baixar diferentes captures, diferentes amplificadores, capturas de amplis e jogar no seu Tank G, mas você não sabe mexer naqueles controles? Vem que eu te mostro exatamente o que cada um faz. Oi, eu sou Alex Machado, psicólogo e músico. Seja muito bem-vindo ao meu canal, caso você não me conheça. Mas eu estou aqui há bastante tempo, desde 2009, sei lá, fazendo vídeos sobre guitarra, equipamento, sem jamais esquecer a nossa saúde mental. Bem, ter saúde mental é compreender os controles que você está girando, não é mesmo? E nós temos essa nova possibilidade aqui de baixar diferentes capturas, mas eu fiquei meio boiando um pouquinho, fui aprender como fazer e estou aqui para te ensinar, beleza? Bem, antes de mais nada, se você ainda não tem os aplicativos M-Effect, o outro de baixar, vai ver os vídeos do Nego Guita. Ele explica direitinho e tudo que eu estou fazendo aqui, eu aprendi pelos vídeos dele, ok? Então esse é o Synchro En, que é o programa onde a gente vai baixar os profiles. Mas assim, antes de você mexer com qualquer coisa, vamos fechá-lo aqui e vamos lá abrir o nosso M-Effects, ok? Por que que eu estou aqui? Eu já quero deixar o meu cabinet pronto, então vou deixar ele aqui já colocado. Vou deixar o meu Noise Gate na metade, 64, portanto. Posso ligar ou não o meu Reverb, vou deixar ele seco, desligar a minha modulação. Meu Ampli, eu vou deixá-lo todo, todo em Flat. Porque a gente vai fazer algumas alterações lá no programinha de baixar a captura, né? Então tudo aqui em Flat. Aqui no caso é 64, ok? E o Ampli Type é onde você quer salvar, vou deixar no Ampli Type 1, ok? Colocado isso aqui, beleza, eu posso fechar. Por que que eu tenho que fechar, Alex? Porque se você tentar abrir o 5M com o MFX aberto, ele não vai conseguir fazer o link. E o link está aqui, ó. Cliquei, já fez o link. Ok, então já estou todo em Flat aqui. Eu poderia fazer o Flat na mão ali, na unha? Poderia. Mas eu gosto dos valores exatos, né? Então para ter valor exato, só fazendo desse jeito aqui que nós fizemos. Mas enfim, então vamos lá. Importar, essa aqui é uma sequência de Amplis que foi disponibilizada logo de cara. Eu quero testar esse último aqui, ó. Sure, SL, 68, Crunch, NoCab. É interessante colocar o NoCab porque eu tenho a opção de importar o IR aqui. Mas não, eu prefiro deixar o meu IR já pronto lá. Eu vou ter como única variável que eu estou preocupando o Preamp, ok? Então eu aperto o Send. Então ele enviou para o TankG. Vamos escutar como exatamente ele está chegando aqui. E eu fiz questão de abrir aqui o meu Reaper para eu poder ir monitorando e vendo que o pico máximo que ele está dando é menos 6 dB perfeito. Então do jeitinho que ele veio, já veio com o volume adequado. Por quê? Porque eu já deixei o meu Preamp lá no Flat. Se eu tivesse deixado ele alto, ele ia entrar aqui muito alto. Mas ok, está lá. Bonito o timbre dele. Primeiro eu quero te mostrar esse controle do ganho. Todos os controles, essa arte final de equalização e de ganho, eles são diferentes. A gente, guitarrista, está acostumado a um botãozinho só, um K9 só. Então vamos supor, eu posso ter a 100 Hz, mais ou menos 100 Hz. Ganho? Mais ou menos ganho. Mas aqui ele tem um controle mais dedicado e mais profundo. Olha que interessante. Então ele me dá os valores mínimo e máximo que ele vai trabalhar. Então veja bem, eu estou aqui tocando. E aí ao invés, vamos supor que eu queira ver quão dinâmico ele está sendo. Então ele está aqui no volume 10, eu toco. Aqui, para mim, ele já está limpando legal. Eu peguei extrato justamente para a gente poder ver essas nuances, né? Mas vamos supor que eu quisesse que ele... Que eu estivesse achando ele limpo demais. Eu quero dar um empurrãozinho de ganho. Ok, eu venho aqui na setinha próxima do máximo e aumento. Sugiro que você vá trabalhando de 10 em 10. Então se ele está em 60, vamos empurrar ele aqui até 70 e escutar. Veio um pouquinho mais. O que eu estou falando disso aí de 10 em 10? Precisa ir acompanhando para não ser muito drástico, né? E aí, mas a minha dúvida fica. Mas será que ele ainda está secando quando eu abaixo o volume? Vamos ouvir? Viu que massa esse controle? Então ele continua secando praticamente onde ele já estava. Mas agora ele está me entregando mais ganho. Quando eu toco com o volume todo aberto, né? Então olha como ele é mais preciso do que só aumentar o ganho, né? Por outro lado, se ele estivesse já com muito ganho, eu poderia diminuir ele. E aí você pode estar se perguntando agora, Alex, mas peraí. E se eu deixar tudo esticado? Eu já fiz isso, tá? E aí eu fico pensando, quando eu fiz isso, eu falo, ué, será então que ele vai ficar super limpo se eu diminuir o volume e super pesado quando eu aumentar o ganho? Vamos ouvir aí e ver o que você pensa. Aí ele já não limpa completamente, entendeu? Então não dá pra deixar a gama do ganho completa assim, porque ele fica um pouco impreciso, tá? Então eu vou voltar aqui, aqui pra 30, que é onde eu achei que estava legal. E aqui eu acho que pode ser o 70, né? Que é onde a gente tinha deixado. Bonito. Eu ficaria com ele assim, até porque eu posso fazer outras versões dessa mesma captura com diferentes ganhos, entendeu? Então a estrutura de equalização e ganho eu já posso fazer direto aqui, ao invés de fazer lá no Tanque G. Mas tudo bem. Gostei do jeito que tá aqui. Agora vamos pensar na equalização. Eu posso deixá-lo um pouco mais arredondadinho, sabe? Fazer um cortezinho aqui no grave e no agudo. Se eu puxar completamente, então o que tá aqui em menos 6, ele tá em 100 Hz, né? Se eu puxar completamente, aí ele vai ficar muito... ele vai perder completamente o grave. Tá vendo? Esse grave, é legal que ele esteja aí. Mas se você quiser dar um corte, ele tava em 6, né? Então a gente pode deixar aqui em 9, talvez. Ah, Alex, ainda ficou grave. Não, 10, talvez. Mais macio, né? E o agudo, a gente pode fazer a mesma coisa. Olha, ele tá cortando em 4K. Eu posso alterar aqui qual frequência que eu queira mexer, mas sem 4K, tá beleza. Lá eu tirei em menos 10, né? Vamos tirar menos 10 aqui também. Vamos escutar como é que ele vai ficar. Fio bem mais discreto e provavelmente mais fácil de encaixar. Vamos mandar, então, salvar do jeitinho que tá aqui. Ok. Save. Vamos salvar ele no amplificador 1 mesmo, ok. Ok. Está salvo. Agora eu também vou salvar no 2 uma versão. Vou zerar tudo. Inishalize, né? Então, tudo voltou aqui pro normal. Vou importar de novo o mesmo preamp. Só que agora eu não vou mexer em nada, beleza? Em nada mesmo. E vou apenas enviar aqui, ok. Mas salvar, eu vou salvá-lo no campo 2, ok? Pra gente poder escutar e comparar como é que os dois ficaram. Beleza. Vou fechar, vou buscar lá o meu MFX conectado. Vamos lá, colocar o meu preamp 1, que foi aquele que eu editei. Viu que fantástico? No 2 vem ele sem edição. E aí você vê como é que sobra muito mais agudo e como ele veio com menos ganho. Você percebeu? Aquele empurrãozinho de ganho eu fiz lá na minha versão editada. Então, fantástico, né? Tenho ele, portanto, aqui como o Amp Type 2. Do jeitinho que ele vem. E aí eu continuo tendo aqui a minha dinâmica. Se eu precisar de puxar um pouquinho e tocar mais clean. E aí, lógico, né? Qualquer refinamento eu ainda posso fazer aqui dentro do MFX, né? Então, eu posso diminuir o ganho, aumentar o ganho. Então, vamos supor, ah, não quero um pouquinho menos de ganho. Eu baixo ele aqui, ó. E daí ele vai reagir perfeitamente. Mas quando eu bato mais, eu gostei dele com aquele drivezinho. Que aí eu posso manter aqui... Mais uma vez, ó. Então, o Amp Type 2, que é ele como vem de fábrica. E ele do já editado. E você percebe que aquele empurrãozinho que eu dei de ganho, ou seja, mais 10 ali de 30 a 60 que vinha, ele praticamente já corresponde como se fosse um Tube Screener. Então, olha que interessante. Significa, portanto, que eu posso ter... Então, deixa eu fechar aqui. Eu posso ter lá no meu 5N... Vamos lá de novo. Fazer o link. Importar o meu Sir. Então, vamos lá. Não vamos mexer nesse ganho. Vamos mexer só nos cortes aqui, tá? Então, vamos descer aqui pra 10. Aqui foi onde eu gostei. E o agudo também aqui em 10. Ok? Vou salvar isso como se fosse meu Clean no canal 1. Ok? E agora, eu vou vir aqui, ó, e só aumentar isso aqui. E vou salvar no meu canal 2. Que ele vai funcionar como se fosse um Tube Screener. Olha que massa, cara. Olha que massa. Então, vamos lá. Voltando no MFX agora. Conectado. Vamos lá. Ampli 1. Vai ser ele editado na equalização, mas com ganho mesmo de fábrica. E agora, vamos lá. Muito massa. Então, eu fiz quase como se fosse um canalzinho de overdrive bem suave, apenas aumentando 10 pontos ali na quantidade de ganho. Bem, gostou? Eu gostei, cara. Eu tô muito animado. E esses amplis, assim, o nível de profundidade que eles nos permitem mexer na equalização e as próximas capturas que serão feitas, já estão sendo feitas por vocês e por caras do mundo inteiro, vai nos dar acesso a uma quantidade quase infinita de opções. E com regulagens muito mais profundas e, ao mesmo tempo, muito simples, muito intuitivas, que é o que eu tô fazendo aqui. Tudo bem, aquele equalizador não é a coisa mais simples quando você bate o olho pela primeira vez. Mas, quando você mexe assim, a gente consegue chegar numa qualidade muito legal. Então, eu poderia muito bem utilizar isso aqui como meu timbre limpo. Já entraria aqui com meu reverb, ó, reverb de mola. E aí, quando eu precisar de instrumento, eu vou fazer isso aqui. E aí, quando eu empurrar, eu mudei pro amp 2. Música 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 Cara, imagine só todas as possibilidades. E aí, gostou do conteúdo? Eu espero que sim. Por favor, se você chegou até aqui, não esqueça de dar o joinha, comente o que você tá achando, se você está empolgado com essa nova fase, se você está empolgado e curioso pra ter novas capturas. E poder fazer esse ajuste final, que a gente já tem parecido lá no NEM. Todos esses equipamentos que fazem captura, eles estão nesse controlezinho de arte final, né? E é muito bacana que a gente tenha algo similar aqui, pra poder fazer diferentes canais. Então, vamos supor, você tem um ampli que você curte, você pode fazer, encher a sua tanque G com 3, 4 amplos ali, só do que você quer. E esse é meu desejo. Daqui a pouco alguém me mete um rectifier aí. Clean, crunch, drive. E aí, gente, além de pegar essas capturas, como ponto de partida, eu ainda posso fazer esse refinamento, sabe? Um clean, um clean um pouquinho mais empurrado, um crunch que limpa, um crunch que já não limpa tanto, um drive, entende? E só aí ter variações de 6 amplis, por exemplo, pra poder ir usando e fazendo os meus patches. É isso, cara. Um grande abraço pra você e até o próximo vídeo. Isso aqui tá divertido.